Partindo para segunda-feira, eu tenho a inscrição do animal puxado, que eu tenho optado as últimas corridas em pista de areia, na areia tem saído muito bem, um cavalo que se acertou muito com a Queiroz, um cavalo pesado para trazer, infelizmente não vou ter ele, mas tem um bom joque também que é um parecido, que acredito que mesmo nas fêmeas, mas umas fêmeas encorpadas, eu acredito que ele vai fazer uma boa corrida, porque ele é um cavalo que se sai bem nas duas pistas, ele corre tanto na areia como na grama, então é um cavalo que deve dar um pouco de encostar, um ato de feira, um ato de feira, um pique final, quem sabe um ponto de feira, um pique sete, se encontra muito bem. A Imperance Guilherme é uma potranca que estreou fazendo o terceiro, um páreo bom, depois ela teve uns probleminhas, está voltando agora, trabalha relativamente bem, tem muita chance de ganhar, acho que a diferença é Mitag, que vem de segundo no Clem, mas tem muita chance também e Noisete Potato, que é a ligeira do páreo. A Noisete Potato é uma égua que correu um páreo muito duro na última, teve um tempo até absurdo no páreo, foi 69 a fração, ela seguiu bem, está tinindo, acho que é uma carreira muito boa, eu acho que tudo correndo bem ela vai ganhar, acho que ela não vai perder não, ela se manteve bem, está em ótimo estado, eu acredito que ela é força destacada e deva ganhar o páreo. Boa noite a todos e boa sorte aos apostadores, eu venho aqui falar de uma inscrição que eu tenho na segunda-feira, espero poder ajudar um pouquinho, cooperar com vocês aí. André Cunha me convidou para dar essa entrevista e eu já agradeço a ele e pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho. Eu tenho a 123 que corre no sexto páreo, 1200 areia, eu optei por escrevê-la na areia porque duas mudanças de raia aqui de mil metros para 1100, mudou a raia, ela fez dois segundos. Agora ela vem de terceiro na grama, mas muito prejudicada, foi prejudicada muito, o joque pediu o sino e não deram nada, acabou fazendo o terceiro, ainda correu bem. Então é uma equita evolução e eu acredito que ela vai fazer uma boa corrida, uma boa corrida, não me surpreende se ela vier a ganhar, que as corridas elas que ela tem feito na areia, eu acredito muito que ela vai correr muito bem. Então é isso, respeito a todos os adversários que a gente tem que respeitar e acredito numa boa, uma muito boa corrida dela mesma. Tá ok? Muito obrigado e boa sorte a todos. Bom, uma égua que vem galopando diariamente aí pelas manhã, vejo que ela tá galopando bem e o retrospecto dela vem bem do lado sul. Bom, uma égua que vamos ter chance de ganhar, vai lá gabalizar um ali e vamos tentar a primeira vitória. E faltando para finalizar, o animal que vem do sul, é um cavalo também que é o final de DPS, correu um par bem mais encorpado, vai pegar um par mais inferior, né? Só que eu não sei, é a primeira vez, é a segunda vez que vai correr, ele correu numa transferência de pista, numa raia mais encharcada, vai correr direto na areia, acredito que numa areia mais solta, não sei se ele vai ser o mesmo cavalo, mas pela defasagem da turma, eu acredito que se ele confirmar pelo menos a corrida de reaparecimento aqui, é um cavalo que tem que ficar de olho nele. Aparentemente ficou bem, vai bem montado também, todos os meus animais e quero deixar aqui um agradecimento e tudo que tiver ao meu alcance que eu possa fazer, em nome do, para ajudar o público turquista, em nome do Jockey Club e um abraço com o André Cunha, sempre fazendo as divulgações, é um grande pulmentalista e tenta ajudar todo mundo. Uma boa noite. No último par eu apresento o Rayman, eu acho que esse cavalo baixando da turma para o Clemen se torna uma das forças, na última ele foi prejudicado na partida, acabou sobrando, dessa vez ele é pedra 1, tem uma boa baliza, acredito que ele vai correr na frente, entre os ponteiros e acho que quem quiser ganhar, tem que ganhar dele. Tchau. Tchau.